Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Ora é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino só amo você Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você